O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil? Começou, né? Já. A gente começou a hora que o traitor passa. Vai sobrar pra mim isso aí não, hein? Pelo amor de Deus. Manda por e-mail pra ver, ó. Tá aparecendo tudo na gravação. É verdade, é verdade. Manda por e-mail pra ele. Manda por e-mail pra ele. Viu, se você é advogado, né? Não, assim é bom. Não, tá bom. Vai dar a visão tremer aí. Mas não é engraçada, cara. Mas não é igual assim. Não é igual assim. Não é igual assim. Tá cagando, hein? Perdeu, gente. Gente, não é engraçado. Esse colher falha, meu Deus. Acabou. com a bolsa pra ele.